Hoje nós vamos falar como você deve escolher o óculos certo para o formato do seu rosto. Vamos ver agora o terceiro formato, formato de rosto quadrado. Qual é a característica do formato de rosto quadrado? Ele além de ter a medida do comprimento e a largura igual, ele tem uma saliência muito forte, diferente do redondo, que tem um queixo arredondado. O rosto quadrado tem um queixo bem marcado e quadrado aqui, assim como a linha da testa. Ele é muito fácil de identificar. Muitos modelos têm esse formato de rosto quadrado. Vamos ver como que a gente identifica esse rosto quadrado. Tipicamente, o Zac Efron e o Brad Pitt têm um rosto bastante quadrado. Olha o queixo, a saliência do queixo e a testa. Largura também igual ao comprimento do rosto. Portanto, esse é um formato de rosto tipicamente quadrado. E aqui nós vamos ver uma referência quadrada e o que a gente valoriza em termos de formato no rosto quadrado. O rosto quadrado, ele vai bem assim como o oval com muitas molduras. Mas o que a gente geralmente indica no rosto quadrado? Molduras arredondadas. Por quê? Sempre o objetivo é a harmonia do rosto. É você criar um equilíbrio nas suas linhas. Portanto, as linhas arredondadas são muito indicadas para rosto. Olha como já não é uma armação tão retangular. Nesse caso, vocês vão ver mais exemplos. Outra coisa que fica muito bem com variações de espessura ou a moldura. Vocês vão ver no exemplo que eu vou dar para frente. Portanto, opte por rosto quadrado seguir por linhas arredondadas. Vão sempre harmonizar, como a gente está vendo aqui, ou redondinho, harmonizar o formato do seu rosto.